A forma mais rápida de crescer é estar acompanhado de… Olá pessoal, bom, hoje a pergunta é realmente a forma, qual é a forma mais rápida de crescer? E sem dúvida alguma que a forma mais rápida de crescer é estar acompanhado pela tribo certa, por aquelas pessoas que realmente partilham os mesmos objectivos, partilham a mesma sede de vencer, partilham os mesmos caminhos e apenas 1% destas pessoas, pelo que eu tenho observado e que tenho lido, etc., apenas 1% das pessoas realmente fazem aquilo que deve ser feito para conseguir ter mais sucesso. Por exemplo, leia livros. Boa porcentagem das pessoas que leem livros, que leem mais do que 1 a 2 livros, pelo menos, pelo menos, são pessoas que realmente têm um diferencial de sucesso, são pessoas que procuram aprender e, principalmente, as pessoas que vão a eventos, que vão a eventos, então ainda têm uma maior, têm um maior percentual de conseguir aquilo que eles realmente trabalham diariamente. Aliás, muitos dos amigos que eu tenho, que são pessoas de realmente de topo mundial, conheço alguns, eles têm a preocupação de ir a muitos eventos. Porquê? Porque lá vão conhecer outras pessoas do mesmo nível ou do nível superior, que vão aprender algo e se aprender apenas uma coisa, uma única coisa que vai fazer a diferença no negócio deles ou, porventura, na vida pessoal deles, então já fez toda a diferença em estar presente nesse evento. Da mesma forma que um livro. Um livro é a mesma coisa. Às vezes, há as vezes que nós compramos um livro e, se calhar, tu também, se calhar não lemos, às vezes, o livro todo. Mas, se houver lá uma mensagem que tenha feito a diferença, aquela diferença naquilo que nós queremos fazer diariamente, então já valeu a pena comprar esse livro. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo fazer, muitas vezes, é ir a algumas librarias, especialmente quando tenho algum tempo, vou a algumas librarias e percorro alguns livros para perceber que livros é que, se calhar, vou comprar, ou ler, ou releer. E, muitas das vezes, quando estou a folhear esses livros, às vezes vejo uma frase que faz toda a diferença. Por isto, esta sede de aprender, esta sede de querer fazer mais, tem a ver muito com conhecimento. Mas, não desiludas, porque conhecimento sem ação, sem aplicação, também não vale rigorosamente nada. Por isso, sempre que nós aprendemos algo temos que aplicar. Mas, eu comecei, comecei a frase por dizer que a forma mais rápida de crescer é estar acompanhado de uma tribo, ou seja, uma tribo que faça exatamente isto, que leia, que procure conhecimento, que, no fundo, saia do sofá, que tira o rabinho do sofá e que vá sempre a aprender. E pessoas que, com que nós encontramos em eventos, as pessoas que nós encontramos em eventos, são pessoas que querem realmente fazer algo, que querem fazer mais, por isso não estavam no evento. E essa é uma das coisas que eu tenho visto em todo o mundo, é as pessoas que realmente estão presentes no evento, estão realmente presentes, estão interessadas em crescer, estão interessadas em saber mais, estão interessadas em ter mais sucesso, estão interessadas em ter aqueles 2 milímetros que, às vezes, fazem toda a diferença. Porque, às vezes, nós estamos quase, quase a atingir algo que vai ser diferenciador, mas não nos apercebemos, não nos apercebemos. E, às vezes, outros olhos, olhos frescos, vão-se aperceber e vão-nos dar esse olhar fresco sobre algo que nós estamos a fazer e, de repente, temos um insight que faz toda a diferença. Por isso, quando vamos a eventos, quando vamos a eventos ou quando estamos num sítio com muitas pessoas, nós temos de ter a capacidade de conectar-nos com outras pessoas. Conectar-nos com as pessoas que realmente queremos que façam parte dessa tribo, dessa tribo que nós vamos constituindo. Então, para isso, eu tenho aqui um e-book, está aqui em baixo ou em cima, está aqui um link, um e-book que é gratuito, basta clicar e que depois serás direcionado para fazer o download, onde eu te explico os 7 passos, 7 passos que eu utilizo para fazer este contacto e esta conexão que tem como objetivo crescermos cada vez mais a nossa rede de contactos. Por isso, espero que tenhas cliques aí em cima ou em baixo, depende aqui da rede social e vejas com cuidado esse e-book. Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo, com muito frio. Até a próxima.